Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado do sul de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quanteira passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Parante reitime Parante reitime Parante reitime Parante reittime Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando era passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor